Alô, Unidos da Imaginação, vamos cantar! A república passada em questão, em suas fases disfarçada a união Republicano, oi, presidencialista, nova bandeira, verde, estados, as províncias E de Odoro a prudentes morais, revoluções e revoltas se expandiam As unicardias dominavam e as fraudes confirmadas, coronéis as garantiam A de Cícero Romão, Santo Lá de Juazeiro, também quis ser presidente, conseguiu a devoção Hoje é muito adorado, tem a sua procissão A de Cícero Romão, Santo Lá de Juazeiro, também quis ser presidente, conseguiu a devoção Hoje é muito adorado, tem a sua procissão O café, o café com leite, todo dia era dia de revolução A velha república acabava e Getúlio dominava, soberano da nação A ditadura, o populismo expulsou, pátria amada e idolatrada e o povo foi lutar Pelos seus direitos e justiças, hoje a salada mista nos permite a votar Nova república, democracia Vamos de caras pintadas Exercer cidadania, igualdade e liberdade, alimenta esperança Nessa pátria ainda fome, vão dormido, traz lembrança Igualdade e liberdade, alimenta esperança Nessa pátria ainda fome, vão dormido, traz lembrança Eu digo que o quê? A república passada em questão Em suas fases disfarçada a união Republicano, oi, presidencialista Nova badeira, desde estados as províncias De Deodoro a Prudente de Moraes Revoluções e revoltas se expandiam As oligarquias dominavam e as fraudes confirmadas Coronéis as garantiam, faz de Cícero Romão Santo lá de Juazeiro, também quis ser presidente Conseguiu a devoção Hoje é muito adorado, tem a sua procissão Faz de Cícero Romão Santo lá de Juazeiro, também quis ser presidente Conseguiu a devoção Hoje é muito adorado, tem a sua procissão O café, o café com leite Todo dia era dia de revolução A velha república acabava e Getúlio dominava Soberano da nação A ditadura, o populismo expulsou Pátria amada e idolatrada e o povo foi lutar Pelos seus direitos e justiças Hoje a sala da vista nos permite a votar Nova república Democracia Vamos de caras pintadas Exercer cidadania Igualdade e liberdade Alimenta a esperança Nessa parte aí da fome Vão dormindo traz lembrança Igualdade e liberdade Alimenta a esperança Nessa parte aí da fome Vão dormindo traz lembrança Eu digo que o quê? A república passada em questão Em suas fases disfarçada A união Republicano Presidencialista Nova bandeira Verde estados As províncias De Teodoro A crudente de Moraes Revoluções Revoluções De revolta se expandiam As oligarquias dominavam E as praudes confirmadas Coronéis as garantiam Vá de Cícero Romão Santo lá de Juazeiro Também quis ser presidente Conseguiu a devoção Hoje é muito adorado E tem a sua procissão Vá de Cícero Romão Santo lá de Juazeiro Também quis ser presidente Conseguiu a devoção Hoje é muito adorado Tem a sua procissão O café O café com leite Todo dia era dia de revolução A velha república acabava E Getúlio dominava Soberano da nação A ditadura O populismo expulsou Pátria amada e idolatrada E o povo foi lutar Pelos seus direitos e justiças Hoje a sala da lista Nos permite a votar Nova república Democracia Vamos de caras pintadas Exercer cidadania Igualdade e liberdade Alimenta a esperança Nessa pátria ainda fome Vão dormindo, doutra lembrança Igualdade e liberdade Alimenta a esperança Nessa pátria ainda fome Vão dormindo, doutra lembrança Eu digo que o quê? A república passada em questão Em suas fases disfarçada a união Vão dormindo, doutra lembrança Vão dormindo, doutra lembrança Doutra lembrança Vão dormindo, doutra lembrança Vão dormindo, doutra lembrança